Ilhéus Bahia, saída de Ilhéus Bahia com sentido Olivença, no sentido Una, no sentido Canaveiras Fazendo esse vídeo aqui mostrando a região de como está a Praia dos Milionários e Olivença, né? Mostrando como que está também a questão de Olivença, já que nesse vídeo nós vamos estar passando por lá É... Ilhéus, Olivença, Una Una vai ser o vídeo de amanhã, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Calu da Bahia Caminhoneiro Que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão Hoje estamos por aqui E quero falar nome de amigos, seguidores E quero também falar com vocês A respeito da inscrição dos vídeos, né? Da inscrição aí do... No canal, né? Eu como... Quando estou fazendo os vídeos Eu não solicito, não peço Que os amigos se inscrevam no canal Eu deixo à disposição para aqueles que gostarem dos vídeos Se inscreverem, né? Quem gostar, quem quiser Não é obrigado, né? Mas eu quero falar a respeito daqueles que já são inscritos aí Que porventura Possa fazer uma conferência aí Já que são muitos amigos inscritos Que estão perdendo a inscrição Está caindo a inscrição Sem querer, mas está caindo, entendeu? E aí eu peço para que dê uma olhada lá Para que façam um confere Façam um confere aí Se realmente ainda está inscrito, né? Porque muitos estão caindo Certo? Façam um confere aí rapidinho no YouTube Veja se você está inscrito ainda no canal Ok? Aqueles que já são amigos, seguidores aí Que estão sempre nos apoiando E muito obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado pelo apoio São vários amigos membros também Que são membros do canal Que estão sempre apoiando aí Eu agradeço de coração pelo apoio deles, viu? É uma ferramenta disponível aí pela plataforma Quem quiser nos apoiar aí Eu agradeço de coração Praia dos Milionários Ilhas Bahia Está em obra, né? A rodovia aqui está em obra Em duplicação Está sendo feita a duplicação dessa via aqui Para ficar qualificada Para ficar top das galáxias E enquanto fica pronto A gente vai estar vendo essas imagens aí, né? Que não está tão gatinha assim Por conta das obras Certo? E Você não está vendo ninguém também A movimentação aqui de máquinas Trazendo materiais Caçambas, caçambas e tudo mais E eu creio que já, já Já, já vai estar disponível aí Essa rodovia aqui A rodovia PA-001 Com parte dela, né? Parte dela aqui Duplicada Agilizando aí A mobilidade urbana Ficando qualificado aí Pra quem vai e vem aqui, viu? Puxa, que bicho térreo Vai vendo Litoral Sul de Géus A praia dos amigos seguidores aí Lá de São Paulo Essa praia é deles Porque eles são milionários Então essa praia é deles Vai vendo Ansioso, né? Pra que fique pronto logo, né? Pra que termine logo essa obra E a gente vê Como que vai ser os projetos aí, né? Estacionamento Ciclovia Já que é um pedido Da Secretaria de Esportes da cidade Né? É porque aqui é uma Uma via de acesso aqui Que muitos ciclistas gostam de pedalar Fazer as atividades Né? E fazer Uma ciclovia Bem feita, né? Planejada Porque Na cidade a gente vê Que tem alguns pontos Com ciclovia Que não é gatinha Não ficou legal Mas espero que aqui Seja bem feito Bem executado, né? Na hora a gente O povo pedala Eu já pedalei muito Ainda pedalo Né? Na hora precisa ter Uma ciclovia muito bem feita Só que Vai sair Porque Ah, vai entrar ali Só que É A ciclovia que é feita Para que a gente possa usar Temos que entender o seguinte Que é para ser usada, né? É para ser usada É Nessa mesma via Que lá embaixo aí Tem um trecho ali Com rodovia duplicada Essa BA001 já duplicada E que tem duas margens laterais De um lado e do outro, né? Tem a margem lateral Da rodovia Que passa carro Caminhão passa todo De largura boa E de pavimentação boa E tem a ciclovia também Mas aí o ciclista Vem por cima da pista Eles vêm por cima da pista Imagina Na pista de rolamento Onde vem os carros Caminhões e tudo O ciclista está ali E aí depois Pede ciclovia A ciclovia já está lá Já está pronta E o povo vem em cima da pista Puxa Que mistério São vários os Os que fazem isso Principalmente aqueles Funcionários Que vão trabalhar de manhã Que na verdade Eu nem classifico Como ciclista Mas deixa que seja Certo? Na minha visão O ciclista tem Na minha visão Na minha visão O ciclista Ele está Devidamente Uniformizado E com todos os parâmetros Ali de segurança Quem anda Sem o capacete Sem o uniforme Sem estar tudo adequado Na minha visão Na minha questão No meu ponto de vista Não é ciclista Aí já gosto De assassinar a gramática Já abriu Aí eu já falo Português bem duro Daquele que chega Dói a orelha Chega dói o vidro É psiquetíno Falo assim Ciclista está Devidamente uniformizado Então Que mistério É Eu não sabia Que a câmera Estava virada Para o meu lado Não Que mistério Então deixa Agora que eu estou Olhando para a tela Ali Que eu vi Que Está em Duas câmaras Mas é desse modelo Viu gente É Aonde tem a ciclovia Usem Usem a ciclovia E não Fique em cima Da pista De rolamento Aonde está Correndo risco Para a sua Própria vida Tá Não 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 faça isso Lembre-se 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 que em casa Tem alguém Que gosta de você Alguém que te ama E está te esperando Para chegar em casa Você sai para trabalhar E aí vai Pedalando Em cima da pista De rolamento E aí você sabe Que o ciclista Às vezes Ele dá uns golpes De direção Saindo de um lado Para o outro Desviando de uma bolsa D'água De um buraco De alguma coisa Buraco quase não tem Mas Até Sei lá De qualquer coisa Desvia E aí Possa ser que vem Um carro na hora E fica ruim Certo Copiou Eu nem falei Também da região Ali Do Cururup Foi onde eu acabei De passar ali Cururup É uma região Que tem praias boas Tem o rio também Quando eu vou para ali Nem vou na praia Fica só na birinha do rio E muitos amigos Seguidores do canal Que estão acompanhando Os vídeos Com essa região Eles andam sempre Nessa região aí O Ramon Drone Também Com a esposa Leidinha Eles vão sempre ali É E vários outros Teve amigo Seguidor aí Que passou Recentemente No canal Falando que Ama aquela praia Ali Que é muito boa E que eles vão sempre Naquela região Show de bola Desse modelo Viu A 001 Ilhéus Itabuna Não Perdão Itabuna Olivença Itabuna Canavieiras Perdão Meu Deus Itabuna o que Gente Ilhéus A 001 Que liga aí O litoral O litoral baiano Por vários trechos Vários trechos Ela vindo aí Ela vem tipo Beirando o litoral Beirando a praia mesmo A praia está logo Aqui embaixo E ela vem Beirando a praia Aqui por longos KMs Longos KMs Começa lá Em Boa Despacho Lá na ilha Itaparica Lá embaixo E ela vem Beirando aí Passando em Nazaré Das Farinhas Em Nazaré Passando ali Em Valença E várias outras Cidades Camamum Itacaré Ilhéus Olivencia Que está aqui na frente Una Canavieiras Depois lá Para o lado De Porto Seguro Trancoso também É a 001 Certo E esse negócio Está me incomodando Você está doido Barulho desenchato Esse negócio Batendo Queria poder resolver A 001 É rota de turista É rota do turismo Que onde passa Bastantes turistas E lamentável Que a rodovia Não é uma rodovia Gatinha Mas dá para Trafegar de boa Dá para fazer Sua viagem Não tem buracos Grandes Ela só tem Esses remendos De asfalto Que não são gatinhos Fica Chacoaiando o caminhão O veículo Nas tempidações Mas está de boa Mas está de boa Da filé da Bahia Filé da Bahia E o negócio Vai continuar Batendo Chegando já em Olivença Já estamos chegando Em Olivença E vamos fazer o registro Nessa bela cidade Região bonita Onde o turista Vem descansar Quem mora aqui Também descansa Bastante Porque é bem Sossegado Bem tranquilo E em um dos vídeos Anteriores Passando por aqui Mostrando a região Eu havia feito Um comentário Dizendo que Olivença Tem as praias pequenas E aí foi um Conseguidor lá Foi um comentário lá Talvez nem é seguidor Ainda e tudo Talvez sim Talvez não Falou aí Ô tubarão Você não conhece nada As praias Não são pequenas Não É mais de 90km De praia Mas acontece o seguinte Ele não deve ter visto O vídeo inteiro E aí fez esse comentário Sobre a minha Sobre em cima do meu Achei que você vai Olha só Você viu o cara Parando na moto ali Devagarinho Devagarote Aí ele fez o comentário Ô tubarão Você não conhece nada É mais de 90km de praia Só que Eu falei Que as praias Aqui em Olivença São pequenas A área de banho Ele não viu o vídeo inteiro A área de banho São as camadas de areia Pequenas Pequenininhas Assim Uma área Uma área pequena Ó pra aqui Será que está com pressa Ó Entendeu Mais que as praias São gigantes A tomada de praia É grande Olivença Ilhéu Itacaré Longe São muitos KM de praia Lógico Eu falei A tomada de praia Na área Urbana Aqui São pequenas Os pedacinhos Assim de areia Por causa das pedras De um lado Depois tem pedra De outro Mas passando daqui Aí em cima Tem muitas praias Boas Com tomada De areia gigante E lá pra baixo Também tem É só aqui dentro Que tem uns pedacinhos Com pedra Que tem uma área Que não é apropriada Pra banho Copiou Entendeu Dizer que eu não conheço Olivença Essa região Aí está brincando Ixi Que mistério Conheço nada não Só desde 1990 De 88 De 88 pra cá Né Desde de 1988 Que eu conheço A região toda Aí o tubarão Falou que eu não conheço Nada não Vixe Que mistério Vai vendo Olivença Está quase finalizando A passagem Da região É Perímetro urbano Está quase finalizando A partir dali Por diante É É área Que tem sítios Condomínios É Tem hotéis Também aí pra frente Top Por sinal Muito bom E quem não conhece A região Fica feito A dica aqui Que vale a pena Demais Conhecer Viu Viu Aí o chacoalho O chacoalho Que eu falei É isso Não são buracos São esses chacoalhos Aí que faz Ficar Tremendo Aí o veículo Bicho Que mistério O negócio está tremendo Que eu estou incomodado Com ele Não aguento esses barulhos Na orelha não Não aguento Não aguento Não aguento esses barulhos Na orelha Bicho Que mistério Andar de carro Que não balança nada Que não treme nada É difícil 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 Bom Graças a Deus Até aqui O Senhor tem nos abençoado Nos concedido Vitória Eu sou grato a Deus Por tudo E dando início A essa jornada Aqui Já dei início Já Faz um termino E vamos no sentido Sentido 1 No sentido canaveiras Vixe Que mistério A garganta pediu Viu A garganta pediu Vai vendo Suave da galáxia E aí A gente faz uso Do cafezinho Porque Alguém aceita o cafezinho Aí Tá chacoalhando demais Aperto de mão Aperto de mão com o alicate Para Dom Mício Dom Mício Lá de Alagoas Para Celso Expedito São Paulo Celso Expedito Aperto de mão com o alicate Tudo de bom Viu Celso Que Deus te abençoe São vários Amigos São vários Eu vou falar o nome De algumas pessoas Aqui Tem O Jorge Aí Que é de É de Alagoas Não Perdão 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 O Jorge É de Segipe O Jorge É de Segipe Ele mora em Aracajú Tem o Tem outro amigo aí De Natal Natal O Josinaldo Nunes O Eduardo Pérez Tem mais amigos aí De Maceió Que fica aqui Aperto de mão com o alicate Para eles Que estão seguidores aí Tem uma pessoa aí Recém-chegada no canal Aí está vendo todos os vídeos Deixando comentário É Eu não vou lembrar o nome agora Não vou lembrar o nome Como que chama É Não vou lembrar o nome agora não Queria eu lembrar o nome Mas no outro vídeo Eu vou falar o nome dele No outro vídeo Eu falo o nome aí Ele falou que mora em Maceió E está sempre vendo os vídeos aí Do Calu da Bahia E eu agradeço de coração No próximo vídeo Eu falo o seu nome aí Direitinho Eu já falei o seu nome Passando aí em Maceió Já falei o seu nome Certo? Mas a gente dá prioridade Vai falando também Em outros vídeos Vai falando o nome de um De outro E uma hora A gente acaba falando O nome de todo mundo Com certeza Já falei vários nomes E às vezes as pessoas Nem verem Porque não assistem o vídeo inteiro E aqui é a região Top chique Chique demais Com vários hotéis Na região Vários hotéis Top De linha Muito bacana E eu acho muito bacana Isso aqui Os quebra-mocos Deveriam estar pintados Aqui O cara não vê O quebra-mola desse Na sombra Eu diminuí Porque eu conheço Já sei que tem E quem não conhece Quem não sabe Vai passar direto Vai dar um pulo Desse modelo Aqui pra frente Tem alguns condomínios Tem alguns condomínios Residencial Casa de veraneio Tem porada Tem os sítios também Lógico Tem os sítios Tem os povoados Aí também Onde moram Algumas pessoas Os povoados Os bairros De Léus E de Una Tem colônia De Una Tem Acuípe Desce de Léus Acuípe Não é isso Tem vários Os povoados Aqui E aqui é um grande Condomínio Que tem lá de baixo Aqui É a região Onde o povo Vem passear Descansar Final de semana Queria parar Com esse barulho E não vou conseguir Só depois que eu parar O veículo Que eu vou Arrumar um jeito Desse negócio Parar de bater Pura bucha Águas de alivência Tava olhando Tava olhando o chofer Do ônibus ali Pra ver se é meu irmão Meu irmão É chofer Do ônibus Desse aí Dessa Dessa empresa E as vezes Ele tá nessa linha As vezes Tá em outra linha Então Não sei Onde que ele anda Qual linha que ele anda Direto Mas ele vem Pro lado de cá Direto Também Perdão Desse modelo Gente É O vídeo Foi mostrado A região Do litoral Parques Pequena Do litoral Baiano Aqui Da região Sul De Ilhéus Foi mostrado Um pouco De imagens Dessa região Pra vocês Que não conhecia Já conhecem Agora Já estão Sabendo Já estão Vendo Novamente É de Noel Essa feira de mão Comunicado Tudo de bom É de Noel Então Vocês que são Da região Matar saudade E quem não São da região Quem não conhece Fica conhecendo Viu Eu agradeço A vocês Pelo apoio Eu agradeço A vocês Pela visita Pelo carinho Aí Pela atenção Muito obrigado Mesmo a todos Fiquem na paz Fiquem com Deus Aí Um apelho De uma comunicada Tudo de bom Tudo de bom Tchau Obrigado